Bom dia, gente! Hoje é o primeiro almoço da nossa princesa! O primeiro almoço! Vixe, comer o cabelo! É comer comida, não cabelo, menina! O primeiro almoço! O primeiro almoço! Quem que vai comer o primeiro almoço? Ai, meu Deus! E o primeiro prato vai ser arroz, feijão bem brasileiro com cenoura. Que ela ainda tá com três coisinhas só, que é o primeiro dia de almoço, tá? Frutinha depois. E vamos colocar um filete de azeite com o manjericão. Que a Nutri passou... Tá com fome! Que a Nutri passou pra deixar um pouquinho mais molhadinho que pode, tá? Ela passou com nutricionista. A gente fez toda uma consultoria. E é só um filete que dá a volta inteira. Por isso que eu passei um pouquinho mais. Vamos lá, então. O canal. Estamos comendo aqui a cenoura com o feijão e o arroz. Certo, princesa? Não! Não acredito. Não acredito. Não acredito que ela tá fazendo essa bagunça toda. Mamãe, gostou? Você gostou? Você gostou da cenoura, né? Essa danada. A cenoura você gostou, hein? Você tá comendo com o bocão aberto, assim. Me dá essa cenoura, mamãe. Me dá essa cenoura. Repira. Tá falando pra você. Repira. Tá falando pro canal? Dá um oi pra galera. Oi, galera. Meu primeiro almoço. Meu... Repilou? Ó. Abre o bocão. Meu primeiro almoço. Vixi, uma casquinha de feijão. Você é capaz de engolir. Eu acredito em você, meu amor. A mamãe acredita em você. Eu acredito que você é muito capaz. Muito capaz. Feijão você não gostou mesmo, hein? Não gostou do feijão? Vamos ver o arroz. Vamos ver um grãozinho de arroz. Ó, bem pequenininho. Pra você não achar estranho, ó. Só um grãozinho. Bem pequenininho, velho. Nossa, que careta. Que careta. Tá engolindo, né, babá? Tá engolindo, isso que eu tô vendo que tá. Tá engolindo, amor. Cenoura, cenoura. Aqui é o que você gostou, ó. Ó o lalanjo. Vai sujar aqui da calha, pincheza. Ó a lalanja, ó. Essa aqui tem cor de lalanja. Respira. Eu sei que tá gostando. É normal, amor. Dá essa agoninha mesmo. Se quiser guspir, pode guspir. É gostoso, amor. Toda suja, mamãe. Mamãe, você não sabe dar comida não, mamãe? Você não sabe dar comida não? Também é novo pra mamãe, amor. É novo pra neném e é novo pra mamãe. É, ó, um pouquinho de feijão. Bem pouquinho na pontinha, ó. Só um pouquinho. É gostoso. Você tá olhando pra sua babá pra ver se a babá concorda que é bom? Eu acho que ficou bom esse feijão. Ah, a babá também acha que esse feijão é bom. A babá gosta desse feijão, sabia? A babá concorda e come tudo. A babá come tudo. Esse papá agora é gostoso. É, mas você pode comer no seu tempo, amor. É novidade, tá bom? Olha, tem um grãozinho aqui de arroz. Vê. Vê se é bom. Ih, caiu. Pegar outro. Mamãe fez uma bagunça no seu prato, tá bom? Que a mamãe também tá aprendendo, é? A gente tá aprendendo juntas. Você pegou na mão aí o arroz, amor? E essa mão tá da suja de feijão? E essa mão tá da suja de feijão? Ó a sua colher aqui, ó. Ela caiu no chão, né? Poqueira. Só ia poqueira. Poqueira. Ó, feijão. Ixi, ó a bagunça. Babadinha, roubamos dentro. Depois é que você tá indo de grão em grãozinho, né, amor? Não desisti ainda. Deixa eu tirar esse pedido aqui para os seus irmãos. Tá abrindo a boquinha. Galera aí do canal, ela passou com uma nutre que chama Coisas de Nutre. E ela veio aqui em casa, ensinou a gente a cozinhar, ensinou a gente a temperar, que não pode sal. Só as coisas que podem, né, azeite no pós, assim, ou cebola na hora de fazer. É, enfim. E aí ela começou primeiro com frutinha, só de manhã, por cinco dias. Aí depois mais cinco dias, frutinha de manhã e frutinha tarde. Isso deu dez dias. E agora hoje, ela começa o frutinha de manhã, frutinha tarde e no meio do dia, o almoço dela. Que inicialmente são só três coisas. Que é um legumes, um grão, né, vegetal, que é o feijão. É isso, né? E um tubérculo. E um carboidrato. E um carboidrato, perdão, que é o arroz. Então é isso. E a gente tem toda a listinha do que pode e do que não pode. E isso é a primeira semana. Na segunda semana vão ser cinco coisas. Aí vai entrar a carne e também vai entrar a vidúria. A vidúria. Calma, calma. Tá no céu da boca. De preguiçando, tudo junto. Tá no céu da boca, palhaço de arroz, Dani. Já desce, mamãe, que eu tava de preguiçando. Nossa. Isso, ó. De preguiçando. Tem que degustar. Isso, amor. Que joia, gente. Tá tudo bem? É ruim, né, amor? É ruim. Olha essa sujeira. Olha essa sujeira nessa boca. Olha essa sujeira. Deixa aqui no cachorro. Ó, pedindo mais. Que que é isso? Pode ser cenoura? Tá mais fácil descer a cenoura. Vai. Tá muito descer, gente? É, amor. Feijão. Vai dar um caldinho aí pra descer melhor. Que sujeira. A mamãe tá aprendendo, né? A mamãe daqui a pouco vai fazer sem sujeira, tá bom? Vou jogar tudo no seu babador. Floríssimo, a mamãe já tá muito fungada. Acabou? Calma, repila. Repila. Se cansar, a gente para, tá bom? Tá tudo bem? Ela gostou. Tá indo super bem, meu amor. Você enjoou? A gente para. Mas tá abrindo a boca? Eu põe essa, abre a boca? Eu quero uma colherzinha minha, mamãe. Então, eu quero uma colherzinha minha, mamãe. Ela é independente, papai. Porque tá indo super bem, meu amor. É uma questão de independência. Quer um arroz? Quer um arroz? Vê esse arroz. Se não quiser jogar fora. Nossa. Que careta é essa? Que careta é essa? Peidou, peidou, peidou. Feijão, feijão, feijão lá. Eita, perda. Deus. Quer parar? Quer parar? Deu para você? Para encerrar o Malalândia. Então, Malalândia. Malalândia. Põe a boca, Malalândia. Hum, que delícia essa Malalândia. Que delícia essa Malalândia. Deixa eu te ajudar. Tá caindo aí? Antigamente, gente, acho que tava cálice do caldo, né? Hoje em dia, o suco de Malalândia não pode. Mas dar uma Malalândia assim não tem problema. Olha esse abucideiro de feijão, amor. Com Malalândia. Tem até um grão dentro do seu nariz, amor. De Malalândia. Vou deixar só pra não te atrapalhar. Depois eu tiro, tá bom? Você tá gostando da laranja? Meu Deus, que laranja. Ixi, a laranja caiu no chão. Vamos pegar outra. Ixi, derrubamos. Tá voltando. Chegou, chegou aqui. Tô pronto. Que brava, amor. Que brava. Nossa, muito brava que roubaram a sua laranja. Alguém pegou a sua laranja e não quis devolver, amor? Nossa, que baveja. Gostoso, né? Nossa, a laranja é bom mesmo. Chupar assim, direto da laranja, magotoso ainda. Nossa, põe na boca assim. Nossa, é isso mesmo. Aproveita. Degusta, degusta. Degusta, meu amor. Curte. Curte esse momento que é seu. Deixa eu virar pra você, que tá do lado contrário. Aqui, ó. Ponto. Gostou, é? Você tá, é muito esperta mesmo. Você tá, é muito esperta mesmo. Vai, você consegue pôr na boca. Você consegue pôr na boca, vai. Deixa eu te ajudar que tá escorregando, né? Pronto, ó. Isso. Isso, amor. Gostoso demais, né? Gostoso demais. Agora, nossa princesa vai tomar um banho pós... E se põe na aberta. E se põe na aberta. Um banho pós-almoço. Segura os pés. Tampo os peitos aí. Tampo os peitos aí. Pra as pessoas não ver seus peitos. Tampo os peitos. Bom, tampo os peitos. E aí, princesa? Agora você vai tomar um banho pós-almoço? Ah, sabe como é, né, mãe? Aquele cochilinho da tarde. Aquela coisa, tipo assim. Toma um banhozinho pra tirar essa nhaca de... Essa nhaca de almoço, de feijão. Ih, tá ficando rosa. Calme. Vamos passar a manguinha? Tomando um banho. Pra tirar o suor. Tomando um banho. Essa princesa. Olha os brinquedos dela na manhã. Olha os brinquedos. Fale. Fale, cheirosa. Princesa. Tá tomando um banho. Depois do banho. Olha quem tá brincando com o irmãozinho. Ai, meu Deus do céu. Segurando esse pé. Segurando esse pé, já, princesa. É, amor. Eu vou aí sentar um pouco com a minha nenê. Eu vou aí. Mamãe tava procurando a sua água. É, amor. Tá de sede. Gente, o que é esse livro aí? Ô, Tite. Vai lá brincar com a sua irmã. Faz companhia pra ela, meu. Você é guardião dela? Olha o cantinho dela, gente, de brincar. Eu sou o cantinho, princesa. Deixa eu falar com tu. Eu sou o cantinho, princesa. De diversão. Voltei. Oi. Oi, princesa. Me conta aí um pouco desse livro que você tá lendo. Compartilha a história comigo. Deixa eu ver. Pimentão? Belinjela? O que mais que você aprendeu? Hein? Dá tchau pra galera, Sala. Muito obrigada por acompanharem meu primeiro almoço. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.